Olá, saudações, saudações de vibrações positivas do povo do alto, com a licença de papai do céu, hoje é sábado, o dia de saudarmos as linhas assim das mães, mãe da água em manjar, linha de ciganos, e todas as fontes de luz assim que fala das mães, não é? E aí a gente pede a proteção assim, das mães assim, é Iemanjá, Oxum, a linha de ciganos, e tudo aquilo que representa assim o amor materno, que a gente busca essa luz celeste assim e a luz do alto para poder se iluminar, e hoje a luz assim é da reflexão, isso, o livro dos espíritos de Allan Kardec, assim, viu? O que importa agora é você acolher a mensagem para o coração, e ela causar essa transformação assim, isso, a reflexão, viu? O amor que acolhe assim é a reflexão, isso é importante, viu? Isso, o filho de Xangô assim agora pede luz assim, para assim ser irradiado assim, a poder passar a mensagem que assim você aprenda, que te ajude assim nos caminhos, a sofrer menos, buscar mais irradiação, isso, assim sem ficar assim se perturbando com as coisas. E é por isso que a gente vai ler aqui a parte quarta do amor maternal e filial, item 890 do livro dos espíritos de Allan Kardec, e ele nos fala assim sobre o amor maternal e filial. Vamos acompanhar a leitura. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, o interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constitui virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Verdes, que há nele algumas coisas, mais do que animal. Esse item se fala sobre o amor maternal, não é? Sobre qualquer circunstância, sim. Isso, que a gente possa ter essa sabedoria. Vamos continuar, assim, essa leitura, viu? Pra poder depois ficar, assim, mais perfeito, mais formoso, assim, a explicação. Nós temos mais, assim, dois itens. Eu li 890 e agora 891. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos? E frequentemente, desde o nascimento, é, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho, em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada, senão por um mau espírito, na prova desejada. É, meus caros. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. É, vamos ao último ito, assim, do amor maternal e filial. Item 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? Não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguirem desde o berço. Cole, portanto, o que semearam. É, assim, nessas palavras, assim, está dizendo assim. São casos raros, onde as mães, assim, geralmente, assim, não têm aquele apreço pelo filho, de uma maneira profunda, e aí, é claro, desde o início, assim, coisa que não é fácil de entender. O filho, assim, quando veio para cá, escolheu, explicou esse caminho. De um caminho ao outro, todos nós já estamos selados, assim, a passar por situações. É, assim, dentro do espiritismo, nós entendemos isso como karma, é, aquilo que já está escrito nas estrelas. O que a gente pode mudar são as circunstâncias, mas todos passaremos por aquilo que está destinado a ser. É, assim, claro que depende das circunstâncias, da escolha que fizermos, vamos sofrer menos ou mais, mas não temos o direito de fazer as coisas pelos outros, a maldade, obras, firmamentos. Temos o direito, sim, de entregar nas mãos de Deus. É Ele o autor de tudo, é Ele que deve fazer as coisas, pois não temos o olhar apurado e profundo, como tal aos olhos de Deus, para acusar e para julgar alguém. Claro que algumas coisas circunstanciais, a gente pode ver, assim, a maldade ou o uso da, porque a gente está sendo usado. É, mas mesmo assim temos que tomar muito cuidado. Paciência, amor, tudo isso deve ser sempre colocado. É, não temos o direito de falar, olha, a pessoa está fazendo mal, então eu vou fazer assim, algum trabalho para ela, é, para ela largar isso. Não é assim, tem que me largar na mão de Deus, esse é o melhor trabalho, porque às vezes a gente está fazendo as coisas assim, de um modo que a gente substitui e está no lugar de Deus. E isso é um perigo, não temos esse direito. É, então olha, meus caros, que a gente possa ter a ternura de saber entregar tudo nas mãos do divino, do alto, aquele que é onipotente, onisciente e onipresente, é aquele que pode tudo, tudo podemos naquele que nos fortalece, mas temos que fazer por onde. Que a irradiação do alto emmane luz sobre as nossas cabeças, sobre os nossos pensamentos, para que a gente possa saber entregar a Deus, em todas as situações, as coisas da vida. Aí a fé estará selada e teremos muito mais respostas na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela proteção dos anjos da guarda, Miguel, Gabriel e Rafael, e pela intercessão de São Jerônimo. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boas energias e vibrações. Um bom sábado.